Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo eu continuo falando das minhas leituras do mês de junho. O sexto livro que eu li este mês foi dentro de um gênero que eu não costumo ler muito, apesar de gostar bastante de literatura infantil, infanto-juvenil, e esse gênero esbarra muito nesse estilo, que são os livros de fantasia. Eu acho que esses livros sempre trazem uma premissa interessante, sempre trazem uma espécie de mensagem, mas se você não conseguir entrar e incorporar aquele mundo fantástico criado pelo autor, você não consegue assimilar tudo isso. E muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Mas eu tenho vontade de... vou tentar ler um pouco mais desse gênero, porque eu sempre vejo muita gente nas quais eu confio no gosto literário e fazer boas indicações, tá? Bom, então, pra começar, eu escolhi um mundo fantástico dentro de uma coisa que eu entendo muito, que são os livros, né? Então, o universo criado aqui é uma livraria, foi o Livraria Limítrofe, desse autor nacional, o Alfer Medeiros. Ele é um autor do gênero fantasia. Vou deixar linkado aqui embaixo o site oficial do autor. Eu tinha visto esse livro sendo indicado pela J. Ploufts, ela falou que o livro é muito bom, fiquei interessada. O livro é em capa dura, ele imita aqueles livros antigos, encadernados em couro, né? Então, tem aquele marcador de tecido. Cada capítulo se inicia com aquelas letras góticas, né? E assim, a Livraria Limítrofe, ela é o sonho de todo leitor apaixonado pelos livros, mas infelizmente nem todo ela não é aberto ao público e poucos os leitores são contemplados a fazer uma visitinha lá. E é nessa visita que tudo acontece. O livro é assim, cada capítulo ele vai trazer um leitor convidado a conhecer a livraria e ali ele vai ter oportunidade de forma meio inconsciente exteriorizar ou materializar aquele acervo literário que ele tem, né? Em relação às suas preferências literárias, né? Ele vai recriar aqui, exteriorizar aquilo de que ele mais gosta. E o mais interessante no livro é você, como leitor, tentar adivinhar quais são as referências literárias às quais o leitor está... Quais são as referências que o autor está fazendo ali, né? E o interessante é que ele cita ali autores ou então cenas famosas de livros ou então obras famosas, mas em momento algum ele dá o nome, né? Ele não fala o nome do autor ou da obra. Você, como bom leitor, tem que tentar identificar ali ou por uma característica, ou por uma ação, ou por um adjetivo qual é o livro ali que está sendo recriado, tá? Bom, nessa parte, por exemplo, eu vou deixar essa frase aqui embaixo. Não é a frase em si, mas a forma como ela foi escrita que é uma referência a um livro de uma série que eu gosto muito e de um dos personagens que eu acho mais bacanas ali da literatura. É até um livro fantástico. Então, quem conhecer ali, deixe nos comentários, quem conseguir reconhecer, tá? Você é uma bruxa, não é? Somente quem mexe com magia consegue me enxergar. Ah, e os gatos também, é claro. E assim, eu gostei muito da leitura justamente por isso, para tentar identificar quais eram essas referências. Em algumas vezes, eu consegui, aliás, na maioria das vezes, eu consegui identificar em algumas, mesmo sem ter lido o livro, tá? Eu confesso que em apenas um capítulo, que eu vou reler, que eu não consegui saber que obra que é aquela, que personagens são aqueles, então, eu vou reler o capítulo para tentar ver se eu descubro, tá? E uma reflexão que o livro me trouxe ao final, que foi através dessa frase, quase ao final do livro, onde o autor pergunta, o livreiro Limitrofi, para onde vão as histórias quando os livros são fechados, perdidos ou rasgados? E assim, eu passei a olhar, com muito amor para os livros que eu tenho guardados aqui na estante, mas muitas vezes, me lembrando dos livros que eu nem tenho guardados, que foram os livros que eu li na minha infância, ou na minha adolescência, quando eu pegava da biblioteca, e a gente acaba realmente criando um amor por eles, porque nós criamos um, todo um mundo literário, né? E eu acho que cada um de nós, leitores, ao longo de tantos anos de leitura, acabamos criando ali todo um universo, né? Com aquelas histórias que nos emocionaram, que nos fizeram chorar, que nos fizeram rir, os personagens que a gente tem uma certa dificuldade de aceitar que eles não existam na vida real, né? Para mim, muitos deles realmente existem, e que muitas vezes fizeram companhia ali para, em vários momentos de nossas vidas, né? A gente vai se lembrar deles por muito tempo ainda, tá bom? E eu fico, a pergunta que eu me faço, que eu me fiz durante a leitura, é que se eu tivesse oportunidade de fazer uma visita a essa livraria, que mundo que eu recriaria ali, né? Essa pergunta eu deixo para vocês, eu lhe respondendo nos comentários também, tá bom? Então é isso, e eu volto depois para encerrar as minhas leituras do Més de Júnior. Até mais!